E agora a gente fala do tempo, o tempo que está agradável e de certa forma os moradores da região têm aproveitado. E principalmente em Tijucas, quando a gente fala de aproveitar é porque a festa do divino está a todo vapor e o tempo continua colaborando. Nesta segunda-feira, Santa Catarina terá um dia ensolarado em todo o estado, conforme as informações da Defesa Civil. A massa de ar seco continua influenciando as condições climáticas, proporcionando um tempo estável e favorável para a formação de nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer, especialmente nas regiões do Vale do Itajaí e Litoral Norte. Mínimas entre 8 e 15 graus Celsius nos Planaltos, Meio-Oeste e Alto Vale, entre 15 e 25 graus nas demais áreas, com os maiores valores observados entre Florianópolis e o Litoral Sul. Máximas entre 22 e 24 graus Celsius nos pontos mais elevados do estado, de 25 a 33 graus nas outras regiões, com as maiores temperaturas esperadas para o litoral. O vento será fraco, com rajadas de oeste a noroeste de 45 km por hora, entre o Plano Alto Sul e o Oeste, mudando para o Quadrante Sul a partir da tarde nas áreas litorâneas. O mar permanecerá calmo em todo o litoral, com ondas de leste de aproximadamente 1 metro. Olá, bom dia! Essa semana começa com estabilidade. A gente pode observar aqui nas imagens da frente, que tem pouquíssimas dúvidas sobre o sul do Brasil. A gente está até passando na frente fria em alto mar, mas ela não é muito significativa. A tendência mesmo é ficar sob a atuação dessa massa mais seca, mais aquecida, por isso que as temperaturas são elevadas, inclusive vão amanhecer, e passam na casa dos 30 graus no período da tarde. Não há indicativo de chuva para hoje, isso serve para terça, quarta, quinta, sexta-feira, todos os próximos dias tem predomínio de sol, poucas dúvidas e não há indicativo de chuva. Tem uma pequena virada para o Quadrante Sul, hoje, mas de uma forma geral, o vento noroeste predomina não somente nesta segunda-feira, mas ainda toda semana. Claro, temperaturas elevadas para essa época do ano, isso é acima da normalidade. A gente está praticamente no final do outono e no início do inverno, ou seja, temperaturas acima da média nesses próximos dias.